bom dia meus amigos e amiga e aí tudo bem com vocês espero que sim né tamo aqui mais uma vez aqui fazendo esse vídeo aqui pra vocês tamo aqui na luta aqui é no meio do cerradão né tamo aqui não fazendo um trabalho hoje é a colheita da palha da carnaúba né espera aí que vocês gostam aí eu vou mostrar aqui um pouco aqui o trabalho aqui dos meninos tá bom é deixa aí peço vocês desde já que deixe seu joinha seu comentário aí tá bom se gostou do vídeo eita aí vamos pro vídeo e aqui é dando no meio do mato viu gente é o roco santeiro o roco santeiro daqui a pouco eu vou ali filmar ele o roco santeiro aí amigos tá aí o nosso vareiro aí e a luta é assim gente eu não para não viu para de jeito nenhum os homens são do bom viu agora o h lineal e bora roco santeiro e e aí 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 Micah esperando já a pai ali ser a parada pra poder fazer os fechos né bombeiro isso aí é o bombeiro aqui traz a água para os meninos beber não é bombeiro vocês estão ouvindo aí né galera esse daqui é o de Alain não é companheiro é luta menino não é de parar não serviço aqui é bruto é só pra quem tem coragem tem sangue na via né bombeiro é isso aí só tem sangue na via tá o outro lá é isso aí galera vocês aí que estão assistindo aí do outro lado aí da telinha ó vamos deixando aí o like aí o comentário o que é que vocês estão achando aí dos meninos aqui ó trabalhando aqui no meio do cerrado aqui ó fazendo aqui a a colheita aqui da palha da carnaúba viu e nada rapaz ali o outro os outros companheiros chegando ali hoje tem paia viu viu cabecinha branca hoje tem paia menino eu quero ver o estendedor lá pedir paia hoje estendedor ontem estava amangando o serviço é assim viu não para não gente olha aí hoje o tempo tá bonito tá limpo tem umas novozinhas meio carregada mas não vai chover não vamos deixar para chover só depois quando fazer a colheita aqui da palha né para dar tudo certo e a cigarra cantando hein é cigarra aí tá os meninos aí aparando a palha o bombeiro ali já fazendo a ruma ali dos fechos o cargueiro o cargueiro vir buscar e levar lá para o lastro o patrícia já está rapaz desde o ano passado aí o outro vídeo lá já está com quase quatro mil o patrícia aí é danado foi perguntando por ti eu penso que o patrícia aí é fraco é não carnalveira eita eita é apaz é o cara a minha eu penso que o patrícia eu penso que o patrícia é eu penso que o patrícia é eu penso que o patrícia é eu penso que o patrícia eu penso que o patrícia eu penso que o patrícia é eu penso que o patrícia é eu penso que o patrícia é eu penso que o patrícia 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 é eu penso que o patrícia como é que é aí Patrício? tá o que? rapaz essa foiça aí rapaz tu botou foi gilete nela foi hein Patrício? Patrício botou foi gilete nessa foiça foi? rapaz só basta triscar ó a bicha tá igual uma gilete rapaz de amolada é que aqui na beira do riacho é alinhado 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 rapaz de deus negócio aí é chique viu Obrigado. É, ele florou todinho os cajueiros aí, foi, mas aí secou todinho, secou que caí as florzinhas do cajueiro, aí gente, o comboio já chegou aqui no lastro, né, tem que, agora ali o Deijinho tá só na espera, ó, é Deijinho, tá na espera ali pra estender aqui a paia aqui no lastro, aí ela já chegou aqui, agora aí o nosso amigo Deijinho aí, ó, vai tá estendendo ela aí, ó, como vocês já estão vendo aí, né, ó, já tá aqui aí estendida já, o olho tá bem estendido, né, pra secar, pra depois a máquina vir bater você pode tirar o pó, né? Oi? achou? não tem muita perdida aí, é, fazendo lanche aí, aí gente, ele separa aí, é, o olho e a mediana, viu? aí, aí é o olho, isso aí é pra fazer o chapéu, é, e a mediana tem um pó, tem um pó, até bem branco, e aí a gente seleciona o olho, a mediana e a palha brava, a palha brava é essa outra aqui, ó, isso aqui é a palha brava, que dá o pó preto, né, Deijinho? e o olho e a mediana dá o pó branco, né? e é isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? é, esse aqui, nós estamos, esse ano nós estamos tirando aqui o carnaval aqui em dezembro, né? é, o patrãozinho pegou mais carnaval, né, esse ano, e estamos agora aqui, nós já no final, já, né? esse ano aqui, vai pegar o que, em torno de uma, acho que uma semana aqui ainda, tirando a palha da carnaúba, né? espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa aí o seu joinha, o seu comentário você que não é inscrito ainda, se inscreva, tá bom? e vamos compartilhar, beleza? fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo